...in vitro, sem contato com o útero materno, que são exemplos de blastocistos exatamente no momento que são utilizados para retirada das células-tronco embrionárias humanas. Bom, nessa segunda parte da minha apresentação, eu vou comentar um pouco em relação à importância das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas no Brasil, especificamente no Brasil. Como foi comentado pelos colegas, existem dois tipos de células-tronco, uma definição bastante simples nesse caso, seriam as células-tronco embrionárias, que são chamadas pluripotentes, que são derivadas de embriões com 5 a 7 dias, de blastocistos com 5 a 7 dias in vitro, nunca viram um útero, e que são capazes de gerar todas as células do corpo. O segundo tipo seriam as células-tronco adultas, são as multipotentes, são capazes de se diferenciar em tipos restritos, são derivadas de vários tecidos, medula óssea, fígado, polpa de dente, cordão umbilical, mas são células com potencial diferente das células-tronco embrionárias. Um dado que eu gostaria de chamar a atenção é justamente em relação às diferenças que nós podemos discriminar em relação às células-tronco adultas e embrionárias. Em relação ao crescimento, as células-tronco adultas têm um crescimento restrito, ou seja, você não conseguiria manter em cultura um grupo de células-tronco adultas por um período muito grande ou por uma produção muito grande. No caso das embrionárias, isso é possível. As primeiras linhagens desenvolvidas no mundo, até hoje, são utilizadas por vários laboratórios. Em relação à potência de diferenciação, como eu comentei anteriormente, as adultas têm potencial restrito, enquanto as embrionárias têm potencial restrito por poderem se transformar em todos os tecidos do corpo. Em relação à aplicação terapêutica, a célula-tronco adulta, isso é um dado importante, ela começou a ser estudada, começou a ser aplicada na década de 60, ou seja, quase 40 anos. Então é muito tempo, quer dizer, foi necessário esse tempo todo de pesquisa para se chegar nas aplicações que já existem e nas aplicações que estão por vir, como alguns colegas irão apresentar mais adiante. No caso da célula-tronco embrionária, ela foi descrita, a célula-tronco embrionária humana, pela primeira vez em 1998, ou seja, tem menos de 10 anos que essa célula foi descrita pela primeira vez. É muito pouco tempo para se realmente ter uma aplicação. Então a aplicação, ela vai vir com o tempo, vai vir com as pesquisas. Mas, por outro lado, o potencial terapêutico dessas células a cada dia aumenta em função das pesquisas realizadas com animais. O potencial, então, portanto, ele é muito maior, inclusive, do que o que já foi aventado para as células-tronco adultas. E a diferença principal, no caso, é o tempo que foi necessário para as células-tronco adultas serem o que são, apesar das limitações, tem, na verdade, vários resultados muito promissores, interessantes, e as embrionárias, cujo tempo entre a descrição e o momento atual é menos do que 10 anos, é menor do que 10 anos. Bom, daí, então, toda essa perspectiva e toda essa expectativa em relação justamente ao potencial que essas células têm de se transformar nos mais variados tecidos do corpo humano. Esse mapa, na verdade, ilustra as políticas sobre a utilização de células-tronco embrionárias no mundo. O que está colorido em marrom e caramelo são países que possibilitam a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas. Os países que estão em amarelo são países que, de alguma forma, proíbem. O caso dos Estados Unidos é um caso interessante porque a proibição se restringe à utilização de dinheiro federal para a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas. Lá é possível se trabalhar com as células-tronco embrionárias humanas, desde que se tenha dinheiro privado ou dinheiro dos Estados, como é o caso, por exemplo, da Califórnia, onde eu trabalhei nos últimos 5 anos. E qual é a importância dessa pesquisa com células-tronco embrionárias humanas? O que ela vai possibilitar? O que ela já possibilita? Ela possibilita entendermos como se formam nossos órgãos, os órgãos do nosso corpo, e a origem de várias doenças, como câncer, Parkinson, Alzheimer. A possibilidade de se trabalhar com células-tronco humanas numa placa de cultura, células-tronco que podem se diferenciar nos mais variados tecidos, é uma ferramenta essencial para se entender a biologia do corpo humano de uma maneira ímpar. E, claro, existe também o potencial de que essas células vão ser capazes de gerar tecidos que poderão, eventualmente, ser usados em tratamentos clínicos. E uma pergunta que poderia ser feita agora, ou poderá ser feita mais adiante, é por que, nesse momento, que é um momento de pesquisa, nós não trabalhamos exclusivamente com as células-tronco embrionárias de camundongos? E a resposta é simples, porque, na verdade, células-tronco de camundongos e humanas são muito diferentes entre si. O que é possível se obter de resposta com as células-tronco de camundongos não necessariamente se aplica às humanas. Daí a necessidade, desde já, de se trabalhar com as células-tronco embrionárias humanas. Esse quadro, na verdade, são duas fotomicrografias de colônias de células-tronco embrionárias de camundongos em A e de células-tronco humanas em B. São células que têm a morfologia muito diferente e têm, inclusive, todos os ingredientes que são utilizados num cultivo de um ou de uma outra, são diferentes. Ou seja, a resposta delas aos estímulos são bastante diferentes entre si. No laboratório, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós já estamos trabalhando com células-tronco embrionárias humanas. Isso aqui é uma das pesquisadoras fazendo justamente o procedimento, o procedimento que acontece na sala de cultura, ambiente estéreo. E aqui são exemplos, são fotos de culturas de células-tronco embrionárias humanas brasileiras, que estão sendo desenvolvidas no Brasil, as pesquisas com essas células. E eu vou apresentar para vocês agora só dois, senhores, só dois dados, só dois resultados bastante simples, mas que eu considero muito interessantes. Que é a capacidade dessas células-tronco embrionárias se transformarem em neurônios. Na figura A, nós temos uma colônia de células-tronco embrionárias, cada ponto azul desse representa uma célula dessa colônia, e em B, é justamente uma outra colônia, que foi tratada com fatores específicos que transformaram essas células em neurônios. Cada pontinho verde representa um neurônio, então é possível produzir neurônios a partir das células-tronco embrionárias. e é possível, inclusive, implantar essas células no cérebro e elas passam a fazer parte da rede neural desse cérebro. Ou seja, é um potencial que as células-tronco de medula óssea, por exemplo, e que outras células-tronco adultas, não são capazes. Então, o neurônio, esse é um outro exemplo, neurônio humano, derivado a partir de células-tronco. E, só para lembrar também, mais uma vez, que as células-tronco adultas, provenientes da medula óssea, não são capazes de se transformar nesse neurônio. Isso é um trabalho desenvolvido no Brasil a partir de células-tronco embrionárias e que não é possível em nenhuma parte do mundo que aconteça de forma semelhante com células-tronco adultas. Então, existe ainda um longo caminho até a utilização clínica das células-tronco embrionárias, como foi no caso das adultas. O que é importante nesse caso é o tempo, a necessidade de mais tempo para as pesquisas. Mas o que tem que ficar claro é que com pesquisa, existe a possibilidade de tratamento. Sem pesquisa, a única certeza que teremos é que não haverá tratamento. Eu termino com uma frase que eu ouvi há alguns anos nos Estados Unidos, numa dessas discussões sobre a utilização de células-tronco embrionárias, que diz o seguinte, a responsabilidade moral está naquele que reconhece o potencial terapêutico das células-tronco embrionárias, mas impede ou não incentiva o seu estudo. A comunidade científica, os colegas aqui presentes, nós reconhecemos o potencial dessas células e não podemos nos eximir dessa responsabilidade de trabalho com as células-tronco embrionárias. Obrigado. Bem, eu anuncio que a ministra Ellen vai precisar sair. Agradecemos a presença de sua excelência. Eu vou presidir daqui mesmo. Presidir daqui. Isso agora. Eu vou chamar o próximo expositor, que é a doutora Rosália Mendes Otero. A tarde eu mudo. A tarde eu mudo. Bom dia. Eu sou Rosália Mendes Otero, sou professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciências. Sou coordenadora do Programa de Terapias Celulares da UFRJ e coordeno, no momento, o primeiro estudo clínico de utilização de células de medula óssea em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico na fase aguda, financiado pelo Ministério da Saúde, que está sendo realizado em cinco hospitais no Brasil. Então, eu trabalho no meu laboratório em modelos animais de doenças neurológicas e coordeno esse primeiro estudo clínico que está em andamento. Então, o que eu gostaria de hoje falar é, sob esse ponto de vista, o que há de verdade, o que há de expectativa, o que nós podemos imaginar no momento e no futuro sobre as perspectivas de utilização de células, tronco, sejam embrionárias ou adultas, nas doenças neurológicas. As doenças neurológicas, como vocês já viram, elas são extremamente devastadoras, elas têm uma enorme incidência, uma enorme mortalidade e uma enorme morbidade. Elas são tão importantes que na maior parte dos países desenvolvidos são considerados o maior problema de saúde pública no momento. O Brasil não é diferente e o AVC, o derrame, é no Brasil a primeira causa de morte. Na maioria dos estados, em alguns estados, dependendo das condições de saúde, ela é a terceira causa de morte. No mundo, é a segunda maior causa de morte. E o maior problema, um dos problemas importantes também, é que os pacientes que sobrevivem a um derrame, por exemplo, ficam com sequelas muito debilitantes que os incapacitam para a grande, na maioria das vezes, para as atividades diárias. Além do AVC, desculpem, não apareceu o problema, é desnecessário mencionar todas as outras doenças neurológicas, neurodegenerativas, que afetam milhões de pessoas do Brasil e no mundo. Com o envelhecimento progressivo da população, esses números só tendem a crescer. O problema, quando se trata de doenças neurológicas, é que, como vocês já viram aqui, as células que constituem o sistema nervoso, não regeneram. Uma vez lesadas, elas não têm a capacidade de ser substituídas por outro. Nosso sistema nervoso era considerado, até pouco tempo, fixo e mutável no indivíduo adulto. Então, se havia uma lesão, essa lesão resultava numa perda funcional e nada podia ser feito. Esse dogma foi mudado, está sendo mudado a partir da década de 90, onde os cientistas, trabalhando com modelos animais de doenças neurológicas, perceberam que o sistema nervoso tem uma pequena capacidade de regeneração. Mas, essa capacidade de regeneração espontânea não é suficiente para substituir as células que foram perdidas. Se isso fosse suficiente, nós não ficaríamos com perdas funcionais. Bom, então, se o sistema, por si, não consegue se regenerar, nós precisamos pensar na possibilidade de substituir essas células que foram perdidas e não só os neurônios, mas os outros componentes do sistema nervoso, que são as chamadas células de glia. E a célula tronco oferece essa perspectiva. As células tronco, elas não só se dividem, podem dar um grande número de células, mas, como já se mostrou, elas podem se diferenciar nos tipos celulares que constituem o sistema nervoso. Então, as células tronco passaram a ser a grande expectativa dos pacientes e da comunidade científica para poder se pensar num dia vir a curar doenças neurológicas que são incuráveis. Nós sabemos que dentro do sistema nervoso existem células tronco. Então, o próprio sistema nervoso gera novos neurônios a cada instante. Em todos nós, aqui, nesse momento, nós estamos formando novos neurônios. Mas esses neurônios são formados em regiões muito restritas, muito limitadas e num número muito pequeno. E quando nós temos uma perda, uma lesão, eles não são suficientes para substituir aqueles que foram perdidos. E por isso, nós ficamos com uma perda funcional. Mas isso é uma grande descoberta. Já é possível pensar em como aproveitar essa capacidade do próprio sistema nervoso se regenerar. isso é uma das alternativas que está sendo investigada pelos cientistas. Bom, a outra alternativa é utilizar fontes externas de células tronco. Como nós vimos aqui, já foi mencionado, que no início de, por volta de 2000, as células tronco de medula óssea passaram a ser consideradas a alternativa ideal, porque nessa época, vários trabalhos sugeriam que as células tronco de medula óssea davam origem a todos os tecidos do organismo. Então, teríamos encontrado a solução para o problema de tratar doenças neurológicas. Logo depois, se mostrou, sem dúvida nenhuma, que essas células de medula óssea, elas têm um papel terapêutico, mas elas não se diferenciam em células dos tecidos, dos que querem ser tratados. Então, o que nós sabemos hoje em dia? Que as células de medula óssea, elas não formam outros tecidos, mas quando colocadas num local doente, elas liberam fatores e esses fatores podem ajudar aquele tecido a se recuperar. E aí, o paciente melhora, seja da função cardíaca, seja da função neurológica. Então, a única possibilidade de uso terapêutico de células de medula óssea é como liberadora de fatores tróficos. E no estudo clínico que nós coordenamos, nós estamos usando essas células não para substituir os neurônios do paciente que teve o derrame, mas para liberar fatores que vão proteger os neurônios que ainda não morreram. Por aí, nós já vemos a limitação, elas só podem ser usadas na fase aguda da doença, enquanto as células do tecido nervoso não morreram. Elas não são a solução para um paciente que teve um AVC há dois anos atrás, onde os neurônios já foram perdidos. Nesse caso, o que nós precisamos é substituir aquela célula, a célula que foi perdida. Então, em resumo, o que o nosso estudo e outros estudos com células adultas de medula óssea têm mostrado é que elas são seguras, elas realmente, em um dos estudos clínicos que estão sendo feitos, houve nenhum problema de segurança. Nós não sabemos ainda se elas são eficazes, se elas realmente têm um valor terapêutico. No caso do sistema nervoso, nós acreditamos pelos modelos animais que elas podem liberar fatores neuroprotetores. então, para doenças agudas do sistema nervoso, elas podem proteger as células que ainda não morreram, mas nós sabemos certamente que elas não são plásticas, elas não vão dar neurônios ou qualquer outra célula que seja necessária. A alternativa para obter essas células, então, a única alternativa é a utilização das células embrionárias e como vocês viram na apresentação anterior, em laboratório é possível gerar neurônios a partir de células embrionárias. Elas têm essa capacidade. Isso é feito não só no laboratório aqui da UFRJ, como em vários países do mundo, os cientistas conseguem, a partir de células embrionárias humanas, gerar neurônios e neurônios específicos, por exemplo, um neurônio que libera dopamina, que é o neurônio que é perdido nos doentes com doença de Parkinson. Então, nós podemos gerar esse neurônio, nós podemos gerar motoneurônios, os neurônios que vão ser responsáveis pela contração de um músculo. Então, isso já é feito em vários laboratórios do mundo, nós conseguimos gerar tipos celulares específicos para doenças neurológicas. Mas, será que é possível se imaginar injetar essas células no indivíduo, num paciente, no cérebro desse indivíduo? O que vai acontecer? Elas vão formar tumores? Elas vão continuar como neurônios? Elas vão realizar seu papel específico? Isto é, elas vão funcionar e vão curar a doença daquele indivíduo? Então, esse é um exemplo de um estudo que é feito já há muito tempo na Suécia, onde, em pacientes com Parkinson, aqui à minha esquerda, esse é um cérebro, uma imagem de um paciente com Parkinson, e essas áreas vermelhas e brancas são, mostram regiões onde se produz dopamina. Esse paciente, ele tinha perdido a capacidade de produzir dopamina por causa da sua doença de Parkinson, recebeu uma injeção de células precursoras de neurônios nesse cérebro, nesse lado, e essas células, essa imagem foi feita 10 anos depois da injeção, essas células continuavam lá e estavam fazendo o que se esperava que elas fizessem, que era produzir dopamina. Vejam que o lado que não foi injetado não tem nenhuma dopamina. Então, esse doente foi curado da doença de Parkinson, porque as células que produzem dopamina foram substituídas no seu cérebro. Então, isso nos mostra que as células sobrevivem, é possível se imaginar um cenário onde neurônios possam ser injetados, esses neurônios podem funcionar e substituir aqueles que foram perdidos e com isso realmente curar a doença neurológica, porque o que nós temos até agora são medicamentos que tratam os sintomas, mas não temos nenhuma possibilidade de cura na medicina atual. Bom, isso parece muito longe para nós, mas isso é um cenário bastante próximo nos Estados Unidos, onde é possível patentear essas células, há várias empresas que estão iniciando estudos já em pacientes aonde se pretende chegar a um medicamento que seria uma célula dopaminérgica, um motoneurônio e o único problema é que isso por ter uma patente, isso é vendido. Então, é possível que num futuro próximo, se nós não tivermos as nossas próprias células embrionárias para tratar doentes neurológicos, os doentes brasileiros tenham que comprar essa terapia de outros países para poder tratar suas doenças neurológicas. Bom, então, para resumir, o que nós temos no momento é que as células tronco de medula óssea parecem ser excelentes para casos agudos porque liberam fatores neurotróficos e podem proteger as células que ainda não morreram. Nos casos crônicos ou onde essas células já morreram, nós temos que buscar fontes que possam substituir essas células. Obrigada. eu comunico ao público que a TV Justiça está fazendo transmissão em tempo real, transmissão todo o tempo e outras redes de televisão estão dando flashes ou tomadas de cena enquanto outras estão filmando porém não retransmitindo. São muitas as emissuras de televisão e algumas de rádio também. Dr. Júlio César Voltarelli é o próximo expositor. Tem rádio ou não? Não. eu vou chamar STF e vai aqui. Eu posso apontar com o nosso. Eu só vou apontar com o nosso. Eu só vou alterar aqui. porque temos direita como o que está aqui. Não não. Aqui. Isso. Isso. Eu compro de novo. Bom dia a todos. Eu agradeço também a oportunidade de participar desse importante evento. Eu sou coordenador da unidade de transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E eu trabalho apenas com célula-tronco adulta, então eu vou falar só de célula-tronco adulta. Mas um dos argumentos fortes para a proibição do uso de células embrionárias é que elas não seriam necessárias, que a gente pode fazer tudo, se obter todos os benefícios clínicos com as células adultas. Eu vou provar para vocês que isso não é verdade. Então, na medula óssea humana, nós temos vários tipos de células-tronco. Talvez as duas principais sejam essa aqui. Essa aqui é a célula-tronco hematopoética, que dá origem ao sistema imunológico e às células do sangue. Como vocês viram já anteriormente, existe muita dúvida se elas podem se diferenciar em outros tecidos e provavelmente não podem. Um outro tipo de célula-tronco que tem na medula é a chamada célula-tronco mesenquimal, que vocês também já viram em apresentação de anteriores, que ela pode se diferenciar por um número limitado de tecidos, como cartilagem, osso, tecido adiposo. E existe uma grande dúvida se elas são pluripotentes, se elas podem se diferenciar para todos os tecidos, e nós vamos discutir isso. Então, as células-tronco da medula óssea são utilizadas, o ano que vem vai fazer 40 anos, que foi feito o primeiro transplante com célula-tronco da medula óssea, com sucesso, para curar uma imunodeficiência. Então, isso já faz parte da medicina. Todo grande centro, o grande hospital, tem uma unidade de transplante da medula óssea. E as células que são transplantadas podem ser obtidas da própria medula, podem ser mobilizadas do sangue, da medula para o sangue periférico, ou serem obtidas do cordão umbilical, e são passadas de um doador para um receptor. Esse é o chamado transplante halogênico. O doutor Donald Thomas, de Seattle, onde eu aprendi a fazer transplante de medula, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1990 por esse desenvolvimento. No começo, os resultados eram ruins, isso é uma curva de sobrevida, e atualmente a gente consegue curar um grande número de pacientes, por exemplo, com tumores hematológicos, com esse procedimento. Como eu disse, é um procedimento já convencional, não é nada novo. No Brasil, nós temos vários centros de transplante de medula, mais de 50. E a gente faz em torno de 1.500 a 2.000 transplantes por ano. Metade desses são halogênicos e a outra metade são autólogos. E aqui vocês veem uma curva do professor Paschini, de Curitiba, que é o pioneiro. A gente consegue curar, vamos supor, 90% de anemiaplástica, que é uma doença fatal. No nosso centro, a gente obtém os mesmos resultados. Nós vamos fazer esse ano 15 anos de atividade no transplante de medula na USP de Ribeirão Preto. Uma outra forma de transplante, ainda com células da medula, é o autólogo. Que a gente mobiliza a célula tronco da medula para o sangue, coleta, congela e injeta de novo. Esse transplante autólogo é usado para linfoma, mieloma, e vocês vão ver que a gente usa para doenças autoimunes, doenças inflamatórias. O cordão umbilical também é uma fonte muito importante de células para transplante, como a doutora Patrícia Prank já mostrou. Essas células do cordão são utilizadas para tratar as mesmas doenças que se trata com medula óssea e elas estão sendo estudadas como forma de reparação tecidual, para se diferenciarem em outros tecidos. A grande revolução que levou a essa esperança enorme do uso de células tronco, principalmente de adultos, mas também embrionários, nasceu com esse trabalho da doutora Caterine Verfaio, no tempo que ela estava trabalhando em Minnesota, nos Estados Unidos, onde ela postulou que a medula óssea adulta tivesse uma célula pluripotencial, quer dizer, uma célula semelhante à embrionária. E essa célula, teoricamente, daria origem a todos os outros tipos celulares. Então, seria uma célula mesenquimal pluripotente, como eu disse, com características de diferenciação muito semelhantes à embrionária. Isso levou, então, a esperança de que, praticamente, qualquer tipo de doença, cometendo qualquer tecido do corpo humano, pudesse ser tratado com esse tipo de célula adulta, e, portanto, a gente não precisaria estar aqui debatendo o uso de células embrionárias. Bom, nós, como eu falei, além de tratar doenças hematológicas neoplásicas, o nosso interesse especial é com doenças autoimunes. São doenças inflamatórias resultantes da agressão do sistema imunológico contra os nossos tecidos. Nós iniciamos esse estudo aqui, no ano de 2000, com a colaboração de um grupo de Chicago, nos Estados Unidos. Já transplantamos mais de 100 pacientes com diversos tipos de doenças, e essas doenças que nós transplantamos são doenças autoimunes, como eu disse, ou reumáticas, ou neurológicas, com essas características, doenças muito graves, refratárias aos tratamentos disponíveis, e que levam a uma grande incapacidade ou à morte. Então, o transplante autólogo de células-tronco da medulose adulta serve para resgatar esses pacientes, para tentar devolver a vida e a função vital para esses pacientes. Nós tivemos um sucesso relativo, igual da literatura nessas doenças, e aí nós resolvemos fazer uma coisa mais, um projeto mais ambicioso.